Oi gente linda, tudo bom? Hoje estamos aqui para mais um vídeo de recebidos, vou mostrar tudo que chegou durante o mês de abril Eu tô gravando aqui no comecinho, ainda tem muita coisa por vir, é mês de Páscoa gente, será que eu vou receber chocolate ou de Páscoa? Eu queria muito! Então vamos lá, olha só, eu vou começar mostrando essa caixinha da Best Berry que na verdade chegou em março Só que eu esqueci de mostrar no vídeo de recebidos e eu vou mostrar Pra quem não conhece a Best Berry é uma caixinha que você assina e você recebe vários snacks e eles são muito bons pra você levar na bolsa, pra comer no trabalho, na escola, na faculdade São lanchinhos saudáveis e práticos, tá? Então tem vários, se eu não me engano tem duas opções de pacote pra você assinar E tem cupom de desconto caso você queira assinar, né? Desconto é sempre bom É só usar já no aparelho com dois apps que você vai ganhar desconto na sua primeira mensalidade da assinatura da Best Berry E agora vamos pros próximos Ah, olha só, tem essa caixinha que eu não abri ainda que é da Essência da Moda Mas hoje eu vou pegar outra coisa que eles me mandaram e que eu não mostrei pra vocês mês passado Então mês passado eu ganhei da Essência da Moda esse Oxford lindo com salto tratorado, olha que mara Eu usei várias fotos que eu fiz pra campanha de outono e inverno deles que eu vou deixar aí na telinha Uma foto mais linda que a outra, todas produzidas pela Amanda Tomazia e a Vivian da Essência da Moda, né? E agora eu vou ver o que elas me mandaram daqui de dentro Veio um saquinho e uma caixa, vamos ver Ai que linda! Uma sandália, olha que maravilhosa! Nossa, eu amo esse tipo de sandália porque combina com tudo, né? Que linda! Muito obrigada, Essência da Moda, eu amei! Ai que linda! Olha esse t-shirt, tá escrito Cat Lovers, que coisa mais linda, né gente? Minha cara! Amei! Maravilhosa! Nossa, tem um tecido muito gostoso! E aqui tem algo da Amanda Tomazia, que é a fotógrafa, tô curiosa Ai que demais! Olha o DVD, gente! Tem uma capa, é minha foto! Olha que mara! Ai gente, tem as fotos aqui dentro, que demais! Tem um envelope aqui Ai que lindo! Cara, ela mandou algumas fotos do ano passado, que a gente fez no ano novo Ai que lindo! Vou mostrar mais de pertinho Olha só, na verdade essas fotos são do ano retrasado, olha só Foto de ano novo, olha que lindo! Meu cabelo ainda era escuro Foto de Natal, que linda, nossa! Essas fotos ficaram incríveis! E mais uma de ano novo, que demais, né? E aí essas daqui são da nova campanha que a gente fez esses dias Olha que demais! Olha eu e a Amanda E olha só que linda! Não, sério, a Amanda Tomazia arrasa, assim Se você tá precisando de uma fotógrafa, eu vou deixar o Insta dela aqui Que ela é sensacional! E a essência da moda é a marca de roupas que fez toda a produção, todo o editorial, né? E aí arrasou! Sério, eu amei demais! Obrigada meninas! Amei, amei! Essa caixinha da Contém 1 grama, vamos ver o que que tem! Uau! Gente, veio um batom mate na cor ameixa mate Olha que poderoso! Olha esse duo de blush que veio, gente Um é tipo um bronzer, o outro é tipo um blush Maravilhoso! E aí veio essa sombra unitária azul É uma sombra opaca, eu adoro quando eles mandam assim Porque uma vez eles me mandaram um kit Então eu consigo ir montando e ele vai ficar completinho Muito obrigada, eu contei 1 grama As maquiagens de vocês são incríveis Eu sou suspeita em falar, sou fã Amo demais, obrigada! E a outra caixa que tem ainda hoje É da Avon, gente! Tá pesadinha, tô curiosa Ai que legal, veio outra caixa Dentro da caixa Olha que legal a caixa, gente Eu acho que é da linha Encanto Se sinta, se ache Hum, vamos ver Ai gente, que demais! Vocês precisam ver Eu vou tentar posicionar a câmera pra vocês abrirem a caixa junto comigo Senão não vai ter graça Olha só, eu abri a primeira tampa Tinha esse espelhinho, essa caneta E tá escrito aqui Eu me adoro E tá falando pra eu puxar Vamos ver Que demais! Esse daqui é um hidratante de banho com enxágue E esse daqui eu acho que... Ai, esse daqui é um óleo corporal Eu adoro Vamos ver Tem mais, gente Olha aqui E aqui embaixo tem mais Olha só Tem o hidratante E tem sabonete também Demais, Avon! Eu amei tudo Vou usar muito pra ficar muito cheirosa Obrigada! A pessoa acabou de voltar do salão Por isso está assim mais loira Toda maquiada E vamos lá para mais recebidos Essa caixinha aqui é da Nectu's Jeans Vamos lá Ela tá um pouquinho rasgadinha aqui Vamos ver o que que vem Ai, que linda! Uma blusinha Olha só que fofa! Adoro! Hum! Ai, que linda! Uma calça jeans Ela tem os detalhes assim meio destroyed Com uma lavagem linda Eu já ganhei uma vez uma calça da Nectu's Jeans E veste muito bem Tem mais, gente Calma aí Ai, que linda! Olha essa jaqueta Que coisa mais linda, gente! Tô apaixonada! Ela tem um detalhezinho aqui Ela tem jeito de ficar mais justinha Mais curtinha Amei demais! Com certeza eu vou usar muito Amei! Mac Chose Jeans Não sei se é assim pronuncia Mas muito obrigada! Próxima caixinha é da Crisales É uma marca de calçados Vamos ver Eu ganhei uma vez um tênis da Crisales Vamos abrir juntas? Não abri ainda, hein? Vamos lá Um, dois, três e... Opa! Tem uma cartinha Vamos lá Que linda! Gente, tem uma coisa que eu amo no inverno São botas, gente Olha essa bota! Caramba! Nossa, tô apaixonada Eu tô ganhando tanta coisa legal assim De roupa e calçada pro inverno Que eu não vejo a hora que chega inverno Isso que eu prefiro verão Mas olha o nível da pessoa, né? Que quer usar tudo Eu acho que inverno é muito mais legal Na questão de roupa, sabe? As pessoas ficam muito mais chiques Mais elegantes, né? Amei! No meu número certinho Obrigada, Crisales Vou usar muito E a próxima caixinha Eu não sei de onde é B1 Store Vamos lá Itajaí será movida pela moda B1 movida pela moda Uau! Vamos abrir Gente, tem vidro aqui dentro Eu vi um ferreiro rochê Janaína Tapural Olha só, tá escrito meu nome aqui Convite personalizado Venha celebrar o novo movimento da moda Que massa Vai inaugurar no shopping Itajaí Olha, ganhei um vale compras de R$100 Ai, que demais E olha só, falei que tinha vidro Mas é porque veio uma chandon, tá? Uma tacinha, olha só Personalizada E veio ferreiro rochê Rafael Ludi, amei Muito obrigada, G1 Store Sucesso no lançamento Na inauguração da loja E muito obrigada pelo convite Tem mais duas caixinhas aqui Pra gente abrir Vamos lá Essa primeira é da Avon Mais uma vez, Avon andando Mal começou o mês Avon já tá arrasando O que será que é? A beleza empodera mulheres Que empoderam outras mulheres Hum, Avon Avon Luminata É um perfume? Será? O que que é isso, gente? Gente, eu vou mostrar de pertinho Pra vocês verem o poder Olha isso A caixa brilha Tem luzinhas aqui Olha que demais E olha que lindo o perfume Veio até um cristalzinho aqui na frente Arrasou, Avon Patrícia Vocês sabem que eu sou a louca do perfume, né? Eu amo Mas essa caixinha aqui Olha que, eu achei sensacional Obrigada, Avon Eu amei Vou usar muito esse perfume Hum, é muito cheiroso Eu sou voltando à academia agora E tá passando perfume, né? E a próxima caixinha é da loja Whatever Amo demais Ai, que demais, gente Vocês vão amar Eu já amei Amo roupa Olha Essa Jaqueta Brasil Meu Que demais Ela é muito fofinha Que linda Ai, eu amei, amei, amei Essa loja arrasa muito, gente Tem bem o estilo Tumblr Assim, sabe? Que linda Olha, veio adesivos Adoro Ah, de unicórnio Olha só Adoro Eba Eu tava doida Por uma calça dessa Gente, olha só Com um negocinho aqui Ai, que demais Tem jeito de ser bem confortável Sabe? Ai, amei Gente, a pessoa fica piradinha Com tanta roupa legal E essa blusinha Oh, que fofo Olha o dog Que lindo Ai, eu adoro look Com t-shirt Tem mais Tem mais Não 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 Vocês não estão entendendo Não, não, não Eu só vou usar essa blusa Esse body, na verdade Olha isso É de gatinho Olha atrás Como é Cara, que fofo Meu Deus Que lindo A pessoa tá tendo um mini infarto aqui Arrasou demais Que lindo Muito, muito obrigada Nossa, que fofo Tem mais uma aqui Calma aí Ai, que fofo É um cropped Olha só De unicórnio De unicórnio Unicórnio É um cropped De unicórnio E tá escrito I don't care Olha que lindo Lindo Tô com essa mania de falar Lindo Mas eu amei Amei todos os looks Com certeza Eu já vou sair usando amanhã Muito obrigada A loja wherever Eu vou deixar o site aqui embaixo Pra vocês conferirem Porque é demais E os recebidos de hoje Tem participação especial Do Snow, gente Ele ama ficar aqui Nesse cantinho O Fred, ele tá internadinho Quem me acompanha Nas redes sociais Ficou sabendo Que ele tava com um tumor A gente já fez a cirurgia Já foi retirado o tumor Mas ele tá internado Pra recuperação E daqui uns dias Ele já tá aqui de novo Com a gente E vamos lá Para os recebidos Atualizar vocês Eu recebi uma carta Muito fofa Da leitora Maria Luísa Ela também tem um fã clube Que eu amo demais Eu já encontrei com ela Aqui em Balneário Camboriú Ela é de Ibirama Santa Catarina E ela é uma fofa Tá me parabenizando Pelo um milhão de inscritos Obrigada Maria Luísa O Snow amou Tua cartinha Olha Ele sempre ia pegar Não Snow Não Só não pode arrancar Snow Assim não E eu amei Maria Luísa Você é uma fofa Obrigada pelo carinho E de sempre Eu amo receber as cartinhas De vocês Eu sempre guardo Com muito carinho Tem que esconder De alguém né Obrigada mesmo Um beijão enorme Gente Eu ganhei Esse macaquinho Coisa mais linda Olha só que lindo Ele é de manga comprida De shortinho E aqui ele tem Um decotezinho Uma transparência Da Beta A Beta Roberta É Beta Boutique Olha só Ela abriu E ela vende roupas lindas Ela é uma leitora amiga Assim Super fofa Que eu amo E eu ainda não usei Mas eu fiquei apaixonada Achei um arraso Muito obrigada A Beta Um beijo Um beijo Um beijo e muito sucesso Para sua loja Vou deixar os seus contatos Aqui Para quem tiver interesse Em fazer comprinhas Aí gente Veio essa sacolinha Aqui da Yes E eu ainda não abri Vamos ver o que tem aqui dentro Acho que é um perfume Ai que legal Abriu um quiosque Da Yes Cosméticos No Balneário Shopping E eu fui convidada Para o lançamento Vamos ver o que tem aqui Ó Chegou a pizza Chegou um perfume Olha só gente Acertei Viu só Amei Eu sou a louca Dos perfumes Com certeza Amei Eu amo ganhar perfume Muito obrigada Yes Sucesso aí Na sua nova loja No Balneário Shopping Vamos para a próxima caixinha Essa daqui Eu já abri gente Desculpa Essa daqui É da Nestlé E quando eu vi Nestlé Eu não me contive Gente Ih Meu Natal A louca Minha Páscoa Não passou em branco Olha o que que eu ganhei Ovo Tô muito feliz Olha só Ovo de Do Dinossauro Que demais né Ai eu fiquei muito feliz Porque eu amo ganhar ovo na Páscoa Obrigada Nestlé Eu vou comer com certeza Depois de sobremesa da pizza né Que que acabou de chegar E agora Preciso de uma ajuda De uma faquinha Vamos abrir essa caixa ó Não faço a mínima ideia Do que é O Snow já tá de olho também né O que será que é Snow Hum Eu dora Amo Nossa Olha só Vem uma necessaire cheia Vamos abrir O Snow já tá de olho na caixa Ai que demais Olha tem até espelho Amei essa bolsa O que que veio Pro cabelo Nossa eu vi Agora Meu hoje Inclusive Um vídeo da Mari Maria Usando esses produtinhos Aqui no cabelo Não falei que o Snow tava louco Pra ir na caixa Olha só que demais Primer Nano repositor Shampoo Spray selador Antifreeze Adoro E uma máscara Seladora Deixa eu abrir Essa da máscara Olha Vem um pintinho aqui Que legal Eudora Arrasou Amei Amei a necessaire Também com espelhinho Ótimo pra levar Nas viagens Muito obrigada Muito obrigada Eudora Todas as outras empresas Amei demais Enquanto isso O Snow só quer saber De brincar Né Potinha Potinha Ai que fofo Gente temos dois recebidos aqui Que eu vou abrir Estou muito ansiosa Essa caixa Essa daqui Eu não sei de onde é Vamos lá Amo Vocês não tem noção do que é The Beauty Box Amo muito Ai vamos abrir juntas Olha só O que será que tem Que legal Gente Uma nova linha Gente Chegou Um lançamento Da The Beauty Que se chama Uma linha que se chama SOS Power Que demais Ai que linda Essa necessaire Amei Uma dupla De ampolas Reconstrução Gente olha só Veio uma dupla De ampolas Reconstrução Que tem o passo 1 E o passo 2 Aqui tá dizendo que custa R$44,90 E é da The Beauty Box Mesmo É uma nova linha Gente S.O. Power S.O.S. S.O.S. Power I don't know Ai veio uma máscara De força extrema 3 vezes mais forte Marshmallow De amora Gente Essa daqui custa R$57,90 3 vezes mais força Os fios Da raiz As pontas Uau E tem a máscara De reparação Total Power S.O.S. Esse daqui é 2 vezes menos Frizz Máscara de reparação Total Que legal Gente Também R$57,90 Cara as embalagens Da The Beauty Box São muito fofas Olha só Eu amo demais Sou fã Por isso que toda vez Que chega uma caixinha Da The Beauty Box O meu coraçãozinho Assim vai a mil Muito obrigada Da The Beauty Box Eu amei muito E quem é loira Me entende Que a gente precisa De muitos cuidados No cabelo E agora Gente Eu acho que tem capinhas Aqui pro celular Da La Lupe Gente Eu amo demais As capinhas Da La Lupe Sério E eles tem pra todos Os celulares Todos Todos Ó deixa eu já mostrar Essa aqui A capinha que eu tô usando É da La Lupe Olha só É de unicórnio Coisa mais linda Tem várias fotos No meu link Mais 4 capinhas Olha essa aqui Demais Não sei Tô louca Ai que massa Ai essa daqui O Thiago vai amar Olha só Essa daqui É da mão de Fátima Não sei como é Eu esqueci o nome Desse daqui É muito legal Ele tem uma tatuagem Dessa daqui Ai de sereia Olha que linda Vocês conseguem ver? Acho que assim é melhor né Olha que linda E a outra também É super fofa Olha só De balão Escrito love Que lindas né Cara a La Lupe Tem as capinhas mais lindas da vida Muito muito obrigada Tava precisando renovar o meu estoque Agora eu já tenho 4 pra usar e abusar Amei La Lupe Muito obrigada E vamos lá finalizar os recebidos do mês de abril Gente Eu recebi Eu já abri Mostrei no insta stories abrindo Eu recebi um conjuntinho Dessa marca Unlimited Que é uma marca nova De roupas fitness Veio esse short saia aqui Olha que cor linda né E um top Eles tem loja online também A loja online é de um amigo meu Então dá super pra confiar Tá E as roupas Tem uma tecnologia Que ajuda a tratar da celulite Gente Olha que top Que demais né Muito obrigada Unlimited Eu amei demais Tô louca pra ver todos os lançamentos de vocês Muito sucesso Um beijo E agora também veio presente Que na verdade não é pra mim É pra minha mãe De dia das mães Do Itajai Shopping Olha só Dia das mães Completamente feliz Eu vou abrir pra mostrar pra vocês Mas minha mãe ainda não sabe Hein Eu vou tentar dar pra ela E mostrar no stories Lá no Instagram Então se você não me segue Me acompanhe por lá Que eu vou sempre postar por lá E olha só que legal O que que ela ganhou Veio uma cartinha super fofa Aqui da oficina das palavras Em nome do Itajai Shopping E olha só Eu amei E olha só que lindo É um prato de bolo Que demais né Eu sim amei Porque eu vou mandar Tipo dar de presente pra ela Já com uma indireta Do tipo Mãe faz um bolo gostoso Amei Itajai Shopping Muito muito obrigada E eu vou encerrar por aqui Os recebidos do mês de abril Eu amei Muito muito obrigada Todo mundo aqui me mandou alguma coisa Eu sempre amo Eu sempre fico muito ansiosa Com cada caixinha que eu recebo Então obrigada de coração Não esqueçam de clicar muito no gostei De assistir os vídeos anteriores Eu vou deixar o link do último vídeo Aqui do ladinho Pra você não esquecer de assistir E de se inscrever no canal também É claro Clicando aqui no meu rostinho Tá bom Um beijão enorme E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau